Estou levando-te para o lago Para o que? Para que possamos assistir o sol Não esquece uma caneta Porque você vai ter que prestar um informe Eles dão esse informe dentro do avião A caneta pergunta é muito simples É só prestar o seu nome, onde você mora Algumas perguntinhas aqui Sim ou não E quantos dias você vai ficar no Canadá E o dia que você vai sair do Canadá E assinar aí embaixo Música Obrigado, tchau tchau Obrigado, tchau tchau Pedrão, oficialmente 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 em solos canadenses A gente foi o último a entrar no avião E o último a sair Bom dia, como você está? O pessoal canadense é muito simpático já E são... 5h50 da manhã Tem um piloto atrás da gente Conseguiu uma entrevista exclusiva agora Será? Será? Você deveria ter trouxido isso à frente Você poderia ter filmado isso aí Sem dúvida Sério? Sim Próximo passo Fazer a imigração É onde a galera fica mais com medo Mas não precisa se preocupar Que tudo que você precisa O cara passa a dar um intercâmbio Que a gente preparou lá no nosso escritório E entregou pra você Com todas as informações da sua escola Da sua acomodação Do seu voo Então qualquer pergunta que o oficial fizer pra você A resposta vai estar dentro da pasta É tão lindo Bem-vindo ao Canadá Muito obrigado Muito obrigado Tem duas filas Uma pra quem é cidadão americano E quem já é residente canadense E outra fila Pra todos os passaportes Você tem que ir É onde é todos os passaportes Acabou de fazer a imigração O mais tranquilo possível Só pediram pra gente a carta da escola que a gente ia ficar Não durou nem 20 segundos Depois sem passar por a imigração Vai ter esse telão Você vai ver onde você vai pegar sua bagagem Nosso caso AC91 São Paulo Esteira número 6 Primeira impressão do Canadá Pessoal super friendly O aeroporto é bonito O aeroporto é bonito O aeroporto é bonito Pessoal super amigável Super amigável O fato da gente estar gravando e todo mundo olhando pra gente te incomoda ou não? Ahn... não Nem eu Qual o seu nome? Pilar Pilar Você mora no Canadá há quanto tempo? 50 anos 50... e você é brasileira? Sou Prazer Muito obrigada Obrigado a você Tchau, tchau Tchau Agora eu vou ter que alajar um telefone pra telefonar com meu marido Vá no Canadá acolhendo as pessoas desde 1968 Desde 1968 Pegamos a mala Agora tudo que você tem que mostrar É aquele form que você preencheu no avião Que você deu pro oficial na imigração também Junto com o seu passaporte Aqui eles vão decidir se você vai ou não pra inspeção de bagagem Tá com sede, Pedro? Tô Tá com sede? Com sede Esse vídeo é patrocinado pela Coca-Cola Não Então não vamos filmar Nem eu nem o Pedro a gente toma refrigerante Então acho que a chance desse vídeo ser patrocinado pela Coca-Cola é quase zero Bebam Coca Zero Bebam Coca Zero Aqui é o momento, hein? A saída Respirar ar fresco canadense pela primeira vez Você tem quatro opções pra chegar na sua acomodação Seja ela residência estudante ou casa de família Ou a que você buscou por fora Primeira opção Transfer da escola Saindo aqui na parte do desembarque Já vai ter alguém da escola com o logo da escola Com o seu nome Te esperando 100% de certeza Você não vai se perder Segunda opção Você pode pegar um táxi ou um Uber Vai dar mais ou menos de 40 a 60 dólares até essa acomodação daqui Terceira opção você pode pegar o Skytrain Custa R$12,50 Te deixa aqui do aeroporto até a Union Station Que é a estação central de Toronto E a quarta opção Você pode pegar um ônibus que custa R$3 Que vai te deixar da estação de metrô mais próxima aqui do aeroporto Vai levar mais ou menos uns 20 minutos Mais o tempo do metrô Talvez você estiver cansado das 10 horas de voo E do assento Enfim Talvez não seja a melhor opção pra você Tá, nosso transporte A gente pediu pra atrasar uma hora Que a gente vai fazer todo esse lance de filmagem O que você quer beber? Uma água Uma água Uma água Uma água A água foi mais cara de todas Sério? O cookie R$99,00 cada um O café R$1,50 A água R$2,99 No próximo episódio No próximo episódio Podem esperar um review completo Do Tim Hortons E a importância que isso tem na vida dos canadenses Calcônico Estão esperando o Daniel? Ah, sim Oh, sim Daniel e Pedro Eu vi 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos Até o Homestay Eu já estudei no Canadá antes, não é minha primeira vez aqui, eu vou dar uma chance pra vocês adivinharem onde eu e o Pedro, a gente vai ficar dessa vez. A última vez que eu fiz o intercâmbio aqui, eu fiquei em homestay, fiquei muito próximo da família, tô ficando aqui de novo com eles, a gente vai mostrar depois como que é uma homestay de verdade, vamos dar um rolê? A minha irmã que eu fiquei na vez passada, que eu tô agora, tá no médico, a gente já comprou algumas coisas, HD, hoje é meio que um dia livre, né, um dia livre, e a gente tá cansado também das 10 horas de voo e... Oi! Diga oi para quem está assistindo, eu não sei quem está assistindo, mano. Essa é a cat, minha irmã. Como dê oi? Não brasileiro, português. Português. Sim. Olha as palavras ruins em frente da câmera, ok? É pra você, cat, o que você quer comer? Não, 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 não. Cat, qual é o seu irmão favorito de fake? Daniel. Você é minha irmã favorita de fake. Oh, obrigada. Eu me sinto tão honrada. Eu me sinto tão especial. Onde nós vamos? Nós vamos ao Messini's, que é aqui. Messini's, é aqui. Sit-down, fast-food, sit-down. Sit-down, fast-food, sit-down. Como funciona? Você senta, você peda. Tradicional canadinho gregos? Sim, canadinho gregos. Ok. Muito obrigada pela canadinho gregos. O que você acha da comida grega canadense? Não tem o que reclamar, né? Tá bonito. Por que você está rindo? Porque você está bugando ele, deixa ele comer. Stop working. Ok, onde você está nos levando? Eu estou levando você para o lago. Para o que? Para que podamos assistir o sol. A gente está indo filmar o pôr-de-sol no lago. A Kessa parou para lavar o carro rápido. Tá acordado, Pedro? Pedro está dormindo. Isso é provavelmente uma das melhores vistas de Toronto. Nós estamos no doce. Sim, no doce. No doce. Vem no melhor pôr-de-sol de Toronto. Ok. Ela éayıf's. E o que foi isto? Her filhos são sempre u da rua. Foi um bom desafio para poker ao controversial.